Me chamaram pra tocar, Gabriela, lá no forró de 70 O forró lá é tão bom, Gabriela, que eu vou toda semana Me chamaram pra tocar, Gabriela, lá no forró de 70 O forró lá é tão bom, Gabriela, que eu vou toda semana Quando a Rabeca tocava, via aquele quenturão A poeira levantava, como a gente dançando num salão Me chamaram pra tocar, Gabriela, lá no forró de 70 O forró lá é tão bom, Gabriela, que eu vou toda semana Me chamaram pra tocar, Gabriela, lá no forró de 70 O forró lá é tão bom, Gabriela, que eu vou toda semana Ui, ui, ui Ninguém deixava atingir, o forró é animado Eu dançando com a morena, cheguei e ficava suado Me chamaram pra tocar, Gabriela, lá no forró de 70 O forró lá é tão bom, Gabriela, que eu vou toda semana Me chamaram pra tocar, Gabriela, lá no forró de 70 O forró lá é tão bom, Gabriela, que eu vou toda semana E quando a rabeca tocava, via aquele quenturão A poeira levantava, como a gente dançando num salão Me chamaram pra tocar, Gabriela, lá no forró de 70 O forró lá é tão bom, Gabriela, que eu vou toda semana Me chamaram pra tocar, Gabriela, lá no forró de 70 O forró lá é tão bom, Gabriela, que eu vou toda semana